Fala galera, beleza o Kikin? Fala é o Billy e bem vindos a esse vídeo aqui Esse vídeo é hoje de react Que eu vou ver uns vídeos engraçados aqui Com vocês, só um vídeo totalmente Pra entreter, um extra que eu quero trazer pro meu canal Então vamos assistir esse time de não ver Que tá falando hiper difícil Quero ver só se é mesmo Eu vou dar play aqui Até isso já tá de boa Porque eu já vi Olha o olho da menina Não ri Mas foi engraçado o olho pra cara dela Mentira Mentira Que vasquinho Mano, é muito eu Fazer zoeira com meus amigos Sabe sabão na boca do cara lá Caraca Mano, já sei como trovar meus amigos Eu gosto de pintar O pintar é o cachorro bom Mas o rapaz ficou divino hoje Até agora não pareceu Prova que é Sei que o escobre é não Olha ela aqui dentro Muito louco, cara Ai Ai Ah Isso que eu imaginei Que droga A mãe A mãe Meu Deus do céu Ah, eu ri Eu ri porque eu fiz graça, eu sou muito burro Não sei o que é mais engraçado Os caras cantando tudo certinho Não, a luz não ficou tão legal Brava, hein? Muito brava ela Vem, vem Vem pro fute Vem, vem, vem Caraca, é a perseguição, né? Ixi, mexeu com a mãe Nossa, que burro Agora que eu vi É muito bravo Olha o rosto dele Que burro Acabou, é só Ai, meu Deus do céu Vem pipa, não bota pipa Ô voz de galinha, para de carrozão, merda Tu só tem gol Bota no alto, bota no alto e me corta, porra Eu sou evicto Eu ainda tenho pipa, porra Eu tenho dez pipa ainda Os caras não conseguem me cortar Galera, tava eu, meu amigo, aqui Mais dois brothers Aí os homens parou a gente E perguntou a ele Qual o nome dos quatro elementos Aí o maluco responde Fogo, terra, água e ar Na hora foi até engraçado Mas hoje, ó, vai Mereceu, mereceu 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 Mano do céu Gente, agora tem uma crente ali no meio deles Nossa, não ri Não, não, vai machucar o cachorro Cara, que isso Mano, não entendo esse povo que tem essas respostas, cara Eu não respondo assim ninguém, entendeu? Olha que chique essa aqui Não aguentou e dormiu No ponto Ele é, teu do céu, exagerou no plus Essa moça também aqui Parece que tá pegando com nozinho no ganso aqui No ganso Chega pra mim, já deu Esperto, mano, esperto De dinheiro, de dinheiro, de dinheiro Galera, se você gostou aí desse vídeo aí Desse extra aí Deixa o like aí Compartilha pros seus amigos Assistir também E... O que mais? Isso que eu posso falar Ah, se inscreve? Não, já falei se inscreve Deixa o like e compartilha pros seus amigos Não, já falei também Ué Tchau Tchau Obrigado.